A sétima temporada de Uma Mulher de Peso acabou de passar lá nos Estados Unidos e terminou com o noivado dela e do seu namorado, o Chase. Ao longo dos episódios, acompanhamos quem assistiu a jornada dela após o estranho beijo em Buddy e o começo desse novo relacionamento. Em dezembro de 2019, ela contou à revista People que os dois ficaram noivos lá em Paris, a Cidade do Amor. Bom, na última semana, ela mandou um videozinho para o TLC respondendo algumas perguntas dos seus fãs e deu mais alguns detalhes também sobre o seu casamento que tá chegando aí. Vem ver o que que ela revelou, mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Pra quem não tá entendendo nada, bora voltar um pouquinho aqui nessa linha do tempo. Muitos fãs torceram pra que a relação entre o Buddy e a Whitney fosse pra frente, afinal de contas os dois estavam sempre juntos, né? Até mesmo o Chase comentou com a sua namorada que eles passavam muito tempo juntos, tempo até demais. Mas logo no primeiro episódio da sétima temporada, ela deixa claro que não vai rolar nada com o Buddy. E depois de um tempo, a Whitney também conhece o seu novo crush, aquele que aparece lá nas fotos dela em Paris. Inclusive, a gente já postou no Instagram. Segundo Whitney, ela não teria conhecido o seu boy se não tivesse mudado de cidade. Ela foi em busca de uma nova oportunidade profissional em Charlotte, que é um negócio de vídeos lá que ela faz online. Talvez você até já tenha visto um desses vídeos, né? No Instagram dela, que ela posta lá de vez em quando. Ela conheceu o Ryan no Tinder, mas em vez de dar match como casal, eles acabaram se tornando parceiros de negócios. Onde o Chase entra nessa história? Porque o namorado dela não se chama Ryan, se chama Chase. O Chase e esse tal de Ryan estudaram juntos na faculdade e ainda eram amigos, né? Até hoje. Ainda são, na verdade. Na sétima temporada, o casal desenvolve aí esse namoro e as câmeras revelam tudo. Desde o primeiro encontro ao primeiro eu te amo. Em outubro de 2019, o Chase acompanhou sua namorada em uma viagem lá em Paris e foi lá que eles acabaram ficando noivos também. Mas só soltaram a informação em dezembro, quando os primeiros trailers começaram a surgir. Alguns dias após o fim da temporada, já durante esse período de isolamento social, a Whitney falou mais sobre esse casamento em um vídeo que foi postado no Instagram oficial do TLC americano. Abre aspas. Posso dizer que a nossa relação é diferente de todas as coisas que eu já tive no passado. Ele consegue lidar com as coisas de forma mais madura que os meus ex-namorados. Ele também é mais disposto a fazer pequenas coisas por mim que fazem com que eu me sinta amada e cuidada. Fecha aspas. Whitney mostrou seu enorme anel de noivado e explicou que ele é feito de ouro branco e safiras amarelas. A pergunta dos fãs era se ela havia escolhido, né? Ou se o Chase comprou sozinho mesmo, sem ela saber. E aí ela disse que apenas mencionou gostar dessa pedra amarela, né? Quem sabe um dia esse anel chegasse e tal. De acordo com ela, foi uma surpresa para todos, né? O pedido de casamento, porque ela não imaginava e nem mesmo os pais dela sabiam que ia rolar esse casório. A estrela do reality também contou que o casamento será totalmente transmitido em uma mulher de peso. Abre aspas. Estou muito animada em poder dividir tudo isso com vocês. Quero incluir meus gatos de alguma forma. Fecha aspas. Explicou aí a Whitney. Outra pergunta que ela recebeu foi sobre a relação entre Chase e o Buddy se existe algum problema ali entre eles, né? E a Whitney explicou que não. Ela afirmou que os dois obviamente não são melhores amigos, né? Que saem juntos pra ficar bebendo e tal. Mas que quando ela tá junto, eles conversam amigavelmente, não tem treta nenhuma. Isso que é maturidade, né menina? Antes que vocês comecem a perguntar, a gente não faz a menor ideia de quando essa temporada vai chegar por aqui, né? No Brasil. É bem possível que ela atrase, porque com toda essa situação aí do coronga, a gente não sabe se terá impacto sobre a tradução e a dublagem também, né? Porque como essas dublagens são feitas dentro de estúdios, pode ser que aconteçam só depois de passar tudo isso. Uma coisa que eu sei é que muito provavelmente a próxima temporada, né? Lá nos Estados Unidos, deve atrasar sim, porque o próprio TLC já suspendeu todas as gravações e isso vai complicar toda a grade de programação do segundo semestre agora de 2020 e do primeiro do ano que vem, né? De 2021. E aí, vocês estão doidos pra ver o casamento da Whitney? Ansiosos pela nova temporada? Me contem aqui nos comentários. Só mais um recadinho antes da gente finalizar aqui o vídeo, não sai daí. Eu quero reforçar que lá no Instagram nós estamos divulgando gratuitamente negócios, né? De pequenos empreendedores pelo Brasil no esforço de tentar gerar uma renda pra essas pessoas durante esse período super complicado que o mundo inteiro tá passando, né? Então, se você conhece alguém que precise de divulgação ou se encaixa em uma das categorias de comércio, né? Que ainda estão funcionando, manda um direct aí pra gente. E você que tem condições, acesse nosso destaque e ajude a movimentar a economia local. Perfil é arroba Y News Oficial. O link tá aqui na descrição. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se no Treta Show e até a próxima.